Vai começar o Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG, Eletrônica Jamas e Zé do Queijo Frios e Laticínios. E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro na Cozinha do nosso programa Encontro Marcado. Receitas deliciosas, receitas fáceis, grandes chefes que participam aqui do nosso Encontro na Cozinha. Encontro na Cozinha que você acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É Encontro Marcado Potucatu, ok? Muito bem, agradecendo também os patrocinadores do programa Zé do Queijo Frios e Laticínios, desde 1969, vendendo qualidade na cidade de Potucatu. Com a gente também, Eletrônica Jamas, há mais de 45 anos, consertando seu aparelho eletrodoméstico, seu eletroeletrônico, Eletrônica Jamas. E com a gente também, Laticínios GG, sempre com novidade, sempre pensando no bem-estar da sua família. Laticínios GG, sempre o melhor para você. E no nosso Encontro na Cozinha, vamos rever aqui a participação de grandes chefes, o meu amigo Chefe Rafinha. Boa noite, meus amigos. É um, é meia, é um. 161 anos de nossa querida cidade. Comemoramos, então, esta semana, nessa quinta-feira passada, o aniversário da nossa querida cidade. 161 anos de Botucatu. Então, hoje, para realçar e aproveitar esse embalo de comemoração, vou passar uma dica muito bacana, super simples de fazer. É até uma brincadeira para você fazer aí com as crianças, com os jovens, para você experimentar na sua casa. Sabe quando você está assistindo o filme, aí vai dar aquele intervalo, e você quer fazer alguma coisa rapidinho para comer, para quando voltar o filme ou a novela? Então, é essa dica que eu vou passar. É um bolo. É o bolo de caneca, tá? Ou o famoso cupcake. O cupcake, originalmente, era feito no copo. Era um bolinho feito no copo, tá? Só que aqui, depois, ele foi se transformando em algo mais requintado, mais glamuroso, tá? E eles usam essas cestinhas, hoje, especiais de panificação, para fazer os cupcakes, tá? Só que esse, obviamente, é um cupcake rápido, tá? Não é um cupcake super gourmet, não. É um cupcake para você fazer na sua casa. Um bolinho de caneca, certo? Então, é muito simples. E o melhor é feito no micro-ondas. Leva dois minutinhos, três minutinhos. Vamos lá, então, para comemorar o ritmo de festa? Cupcake, tá? Bolo de caneca. Ingredientes. Modo de caneca de aproximadamente 300 ml. Colocar o ovo e bater bem com um garfo. Em seguida, acrescentar os demais ingredientes e bater bem, até que esteja bem homogêneo. Levar ao forno micro-ondas, temperatura máxima de 2 a 3 minutos. Retirar do forno. Deixar resfriar por alguns instantes. Está pronto para servir. Uma dica, o micro sempre varia de potência de fabricante para fabricante. Então, pode ser que na primeira você não acerte nem na segunda, por conta principalmente do tempo e da potência relativa entre os aparelhos, tá? Costuma variar para você fazer esse bolinho de 2 a 3 minutos, dependendo da potência do micro-ondas. Mas, são super poucos ingredientes, tá? O primeiro e o segundo ali, não custa nada você fazer um teste para ver como é que fica. Aí você vai achar o ponto ideal. E mesmo que não ficar super bacana, o primeiro ou o segundo, ele ainda assim, dá para comer e fica muito bom. E a grande dica também, é que vocês vão ver no final do vídeo, é a forma como você vai apresentar esse bolinho, tá? Você pode servir ele direto na canequinha, você pode desenformar, colocar num pratinho. Uma coisa que os chefes de cozinha usam muito é essa ferramenta da apresentação, tá? Então, eles pegam um prato comum, algo trivial, só que eles empratam, eles apresentam de uma forma bonita, tá? E para isso você usa qualquer outro ingrediente que você esteja à disposição ali na sua casa. Uma caldinha de chocolate, uma cereja, um pouco de nozes, uma folhinha de hortelã, um pouco daquele chantilly, uma bolinha de sorvete, tá? Tudo isso, essa brincadeira que vai enriquecer o seu prato, valorizar, certo? Então, essa é a dica. Aproveita a receita simples, porções pequenas, num prato, para que você possa fazer uma bela de uma apresentação, certo? E no intervalo entre o filme e a propaganda, você já fez esse bolinho mais rápido que qualquer um, certo? Então é isso aí, bolinho de careca, parabéns, querida Botucatu!